Uma sexta-feira, nós fomos preparar uma reportagem para mostrar o que pode ser feito. Primeiro, prevenção. O que pode prevenir um incêndio em residência? O que a gente pode fazer para tomar todos os cuidados? A reportagem você acompanha no Balanço Geral. O fogo pode ser o vilão. Quando não controlado, se transforma em incêndio, o que pode gerar muita destruição. Qualquer pessoa está exposta a esse tipo de acidente e, em alguns casos, as vítimas podem ser fatais. As principais causas das chamas em residências são sobrecarga em tomadas com uso de teso ou extensão, esquecer equipamentos ligados na parte elétrica ou utilizá-los sem a manutenção necessária. Tudo isso pode ser motivo suficiente para um princípio de incêndio. As principais causas de incêndio em residências normalmente são problemas ou com a rede elétrica ou com a rede de gases. Então, essas instalações, tanto de gás como elétrica, elas precisam ser feitas por profissionais habilitados, conhecedores da situação e devem ser feitas também prevendo já todas as necessidades da edificação. Todos os pontos. Quantos pontos de elétrica vão ser necessários, quantos pontos de gás vão ser necessários e dimensionados adequadamente conforme o equipamento que vai ser utilizado naquele ponto específico. Segundo essa especialista, a segurança contra incêndio já começa no projeto da obra. Em construções coletivas, como os prédios, é obrigatório a instalação de alguns itens. Algumas precisam de hidrante, outras não precisam de hidrante, algumas precisam de todas as edificações que precisam de projetos de prevenção de incêndios, precisam normalmente de iluminação, precisam normalmente de extintores, cálculo das saídas de emergência, às vezes detectores de fumaça, precisam de controle de materiais de construção. Então, depende muito da edificação que a gente está projetando. Para as casas, não existe nenhuma lei de segurança contra incêndio, mas para diminuir os riscos, alguns cuidados podem ser tomados. Colocar uma luminária de emergência em pontos estratégicos, como nos corredores, nas escadas, isso faz com que a pressão sobre a pessoa na hora de um sinistro seja menor. Então, reduz o pânico, consequentemente, aumenta a segurança. Uma outra coisa que pode ser colocada também, normalmente a gente não vê muito, é a colocação de um detector de fumaça em algum ponto estratégico, como, por exemplo, a cozinha, associada a um alarme. Então, o acionamento desse extintor e o acionamento consequente do alarme faz com que as pessoas se alertem e percebam que algo está acontecendo e façam alguma ação nesse sentido. E em casos de incêndio, o primeiro passo é se proteger. A primeira situação que é importante a gente frisar é evacuar o imóvel. Então, para que eu evacue aquele imóvel, para que eu saia de lá, é indispensável que a pessoa saiba das suas rotas de fuga. Se é uma casa, é um sobrado, possivelmente a pessoa só vai ter uma rota de fuga. Se é um apartamento, a depender do tamanho da edificação, ela vai ter outras alternativas, como elevador, como escadaria. Lembrando que o elevador a gente só utiliza se ele é um elevador de emergência, que é basicamente estruturado para esse fim. Se não tiver como sair da casa, o bombeiro recomenda procurar os lugares mais arejados e que possibilitam planos de resgate. Especialmente nos sobrados, que a pessoa só vai ter uma escada. Se ela está tomada pelas chamas, aí a gente tem que orientar a pessoa a procurar abrigo em uma área mais próxima do externo possível. Numa sacada, na varanda do imóvel. Porque lá ela vai ter acesso a um ambiente que a atmosfera é mais próxima do ar puro. Locais fechados não são adequados porque a fumaça vai se propagar e em algum momento ela vai gerar intoxicação. O banheiro, ainda que tenha fonte de água, ela não é suficiente para promover um arrefecimento da pessoa, principalmente dependendo do estágio que aquele incêndio está. E também não vai promover a troca de ar. E nesse processo de ir para a varanda, para a sacada ou sair do imóvel, é importante fechar as portas para dificultar a passagem do ar contaminado, da fumaça e também do fogo. Recentemente na região, alguns casos de incêndio em residências foram registrados. Um deles teve repercussão nacional. As chamas tomaram conta desse sobrado em um condomínio de luxo em Maringá. O que mais chocou o país foi a morte da babá e do bebê de apenas um ano. Ambos encontrados abraçados no banheiro. As outras vítimas, a mãe da criança e o filho de três anos, sobreviveram. A causa desse incêndio ainda está sendo investigada. O corpo de bombeiros concluiu a sua atuação no atendimento à ocorrência com o fim do rescaldo e com a retirada das duas vítimas em óbito do local. A cena, então, foi entregue à polícia científica e também à defesa civil do município, que providenciaria o escoramento do imóvel em virtude do risco estrutural que foi visualizado. Agora, a pendência é realmente a perícia que é feita pela polícia científica. Está aí o Tenente Boni falando, uma especialista falando e vai ser investigado para tentar saber a causa, mas nada vai trazer a babá de volta e nem o Benjamin de volta. Então, a gente tem que tomar precaução. Vem comigo aqui. O que a gente toma de precaução na nossa casa? Primeiro, vou falar de uma coisa aqui que a maioria das pessoas fazem, mas ninguém se preocupa e depois nem se lembra que fez. Todo mundo tem uma televisão em casa, na sala, não é? Aí a televisão é colocada, tem um... Atrás da TV, assim, ó, tem uma tomada, a maioria delas, que é uma tomada só e depois uma outra tomada que chega à antena, não é? Então, tem duas. Aí a pessoa tem na casa dela a TV, aí ela tem o aparelho de internet, aí ela tem, se tem criança, tem o videogame, aí tem o telefone, que tem que deixar o telefone no painel da sala. Aí já tem que colocar lá uma energia para o telefone sem fio. Eu estou dando só uma sugestão e falando de uma situação. E quantas tomadas tem lá atrás da TV? Uma. E para alimentar todos esses aparelhos, o que a pessoa usa? O chamado T. Entendeu? Muita gente usa esse danado desse T. Ninguém pensa lá em pedir para o eletricista colocar lá três tomadinhas lá atrás, onde só tem uma. Ou se não fazer uma extensão que você pode colocar um pouco mais para ter segurança com aquela, se der um curto circuito, vai queimar o fuzil, vai parar ali qualquer coisa ali mesmo. Então está na hora da gente começar a olhar dentro da casa da gente, na nossa casa também. É você falar assim, vamos tirar essa TV para ver como é que está a gambiarra lá atrás, para a gente analisar o nosso ambiente. Porque a gente é assim, nós só vai ligando. Ó, precisa de mais uma tomada aqui, não tem? Põe um T. É o T, é o danado do T, tá? Mas por exemplo, atrás de uma TV fica aquecida porque a TV fica muito tempo ligada. Entendeu? Então acho que a gente tem que começar a analisar o nosso ambiente da nossa casa. Tem T aí instalado quantos aí? Tem uns que botam um ligado no outro, né? De um T, joga mais um T para dar mais um. E aí? Como é que está a segurança do nosso ambiente? Só estou citando a sala, mas isso acontece também no quarto, na onde tem criança. Tem muita gente que deixa aquele carregador de celular lá, fincado na tomada lá o tempo todo. Ah, mas eu vou carregar só durante a noite. Mas ele ficou o dia inteiro ligado, a noite inteira ligado, o dia inteiro ligado. Ele está pegando fogo e você nem coloca a mão lá para ver se ele está quente ou não. E só enfia o celular na tomada para carregar mais uma vez. Então nós temos que se cuidar. Estou falando nós, todo mundo. Eu e vocês para analisar como está o ambiente da parte elétrica na nossa casa, na nossa empresa, na casa dos nossos filhos. Porque se pegar fogo, nós podemos ser vítimas. Então eu só estou falando para vocês de uma situação que realmente é preocupante. Nós só queremos conectar, é só ligar. Mas a gente não sabe se aquela extensão está boa, se quem fez as ligações lá dentro daquela extensão zona que você está usando, se está ok, se tem um fiozinho lá de tanto você puxar, já está escapando para pegar no fio do lado e aí já dá um curto-circuito. Então acho que a gente tem que se policiar, a gente tem que se cuidar para a gente não ser vítima também. Tá bom? Estou só falando isso para você mesmo. Dar uma analisada no ambiente. Tchau, tchau.